Não somente na área de tecnologia, mas em qualquer ambiente, existe a necessidade de organizar o seu trabalho. Já falamos de Scrum, mas hoje eu quero falar a respeito de um sistema de gestão visual para controle de tarefas e fluxos, baseado em colunas e cartões. Ele também é conhecido como Kanban. Surgido como parte do sistema Toyota de produção, nasceu com o objetivo de gerenciar o estoque de materiais, para não faltar e nem exceder produtos, provocando assim um equilíbrio entre o estoque e a linha de produção. Esse sistema funciona através de um quadro com colunas e cartões, onde as colunas representam o produto ou o status deles e o cartão representa o nível de urgência para a produção de cada um deles. Imagine que você precisa utilizar um Kanban dentro de uma fábrica de software. Primeiramente vai precisar de um quadro. Em seguida você vai ter que colocar três colunas dentro desse quadro. A primeira sendo a fazer, a segunda fazendo e a terceira feito. Logo em seguida você pode ter a possibilidade de colocar os cartões, colocando os objetivos que você tem que fazer dentro desse ambiente de software, como gerar um relatório, criar um documento, fazer uma abertura de um cadastro e entre outras coisas que podem ser realizadas. Gostou do assunto e gostaria de saber como ele pode ser aplicado dentro do nosso cotidiano? Então fique ligado aos demais vídeos que estarei postando ao longo da semana. Haverá aulas aqui relacionadas a cada conteúdo apresentado. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau!